Eu defendi a população de picareta que se apresentaram lá para vender vacina. Gente que nunca teve um pinto para dar água foi lá para vender vacina. Barbeiro, um cabeleireiro era dono de um banco frio que foi lá para dar carta de crédito para comprar vacina. Está um caos. O governador parece que não gosta de gente, o governador atual. Ele recebeu muito dinheiro do governo federal, tanto é que ele tem um bilhão na conta de saúde. E eu não errei o nome, não é um bilhão. E tem 140 mil pessoas na fila aguardando uma cirurgia letiva, uma pedra no rim, catarata, manguito rompido, tendão rompido, enfim. E crianças também, dessas 140 mil, 25 mil são crianças, morrendo na porta do hospital, como foi lá no Jornal de Guzmão. Quando precisaram, o avião estava fazendo filiação no republicano lá em Brasília, com o avião que socorre pessoas, enfim. O que tem que fazer? Tem que fazer um grande mutirão. Não pode pessoas estar há dois anos e meio esperando, passando dor, sofrendo. E o governador faz de conta que está tudo beleza. Está um marieta aqui. Podia ter sido terminado aquela ala, ajudar efetivamente. Eu próprio ajudei em trazer recursos, emendas. E o governador podia ter apostado mais ali. Eu falei para a Mércia, para a irmã Mércia. O Estado podia ter sido um grande parceiro ali para concluir aquela ala. Quanto poderia ter ajudado? Então, a saúde de Santa Catarina está doente. Eu quero fazer um grande mutirão, como governador, para aliviar a dores das pessoas, através dos hospitais filantrópicos, que nós temos 152 filantrópicos, 173 hospitais daquele plano de hospital de Santa Catarina. Quero fazer as eletivas, fazer um grande mutirão, limpar isso. Depois, através dos filantrópicos, não deixar mais acumular. Eles fazem. Porque hoje eles não recebem para fazer. Então, eles fazem uma opção. Em manter o hospital aberto e fazer a cirurgia, eles mandam para o hospital público. É por isso que fica a fila. Então, eu quero levar a saúde mais perto das pessoas. Cada associação de município vai ter um hospital referência. A gente vai equipar, ver o que está faltando, quantos leitos precisa, que tipo de serviço precisa, qual o credenciamento. Vamos lá no Ministério da Saúde para credenciar serviços, para que a pessoa não precise sair daqui para Florianópolis, sair para outro centro. Atenda regionalmente. Eu pretendo fazer o seguinte. Primeiro, ao lado do presidente Bolsonaro, não brigar com o presidente, como fez o governador, que isso prejudicou Santa Catarina. Ele se afastou. Ele nunca foi a Brasília atrás da bancada, procurar a bancada dos deputados e senadores para pedir por Santa Catarina. Ele nunca fez isso. Eu vou ao lado do presidente Bolsonaro. Na hora do orçamento, como deputado federal, como senador, eu sei a hora de colocar emenda, falar com o relator, para a gente ir aumentando cada vez mais os recursos para as rodovias federais. Nós temos que terminar ela. A 470 tem 40 quilômetros pronto, feito pelo governo Bolsonaro. 73 quilômetros até Indaial. Isso fica pronto o ano que vem. E depois subir, fazendo a terceira faixa onde for possível. As federais, então, precisam ser atacadas. A 470, a 282, a 163, que estamos fazendo com concreto lá no extremo oeste. A 285, falta um quilômetro meio para terminar no sul de Santa Catarina. Enfim, aumentar o volume de recursos para terminar essas estradas federais. Isso é fundamental para vir para o porto, para escoar a produção, para levar para o grande centro. E as estaduais, a Fiesc fez um levantamento que tem 22 estradas em boca de rua. Fazer um grande mutirão, através de um bid, de um projeto assim, para que a gente consiga restaurar elas. Para dar melhoria. Hoje, o mato está tomando conta, os buracos estão pedindo licença para entrar. Enfim, tem que priorizar alguma coisa. O governo tem que ser animador. O governo tem que sair na frente. Então, o senhor não vê problema do governo do Estado investir dinheiro na rodovia federal? Não vejo. Ele investiu porque ele quis fazer uma fusquinha, fazer uma birra para o presidente Bolsonaro. Mas adiantou pouco. Porque a dificuldade ali era terreno mole. Então, ele queria, de todo jeito, colocar um dinheiro para que... do lote 1 e 2. Ainda bem que ele colocou no 1, 2, no 3 e no 4. Eu vou fazer uma grande transformação na educação de Santa Catarina. Eu quero fazer formação técnica. Hoje, falta muito isso. Falta muito isso. Isso é um fato gerador de emprego. É a capacitação e dinheiro. e capital de giro. Então, eu quero fazer, primeiro, eu quero fazer uma rede de escolas técnicas utilizando as 960 escolas que tem do Estado, o Sistema S, SESI, SENAC, SENAI, para ser parceiro do governo do Estado, para a gente conseguir... O aluno estuda no segundo grau, que só prepara ele para o vestibular, e às vezes nem prepara. E, paralelamente, a gente vai fazer um curso técnico conforme a vocação regional. Para quê? Para que o jovem trabalhe mais cedo, para que ele ganhe dinheiro, para que ele bote grana no bolso, para ajudar a sua família. E depois, ele já vai ter a universidade garantida, porque eu lancei um programa, está na minha plataforma de governo, Faculdade Garantida. Faculdade de graça. Ele vai pagar com serviço depois. Nós vamos comprar as 140 mil vagas que tem no Sistema CAF, que é o Nivile, o Nivali, o Noesc, e todas as 14 que tem. Vamos comprar. Eu vou alterar, porque em São Paulo, a diferença foi o seguinte. Isso muda parâmetros, isso muda o conceito. A USP é estadual. E a Unicamp é estadual. E eles gastam 10% do ICMS. Aqui nós gastamos 2,3. Eu quero aumentar mais 5%. Para a gente comprar efetivamente e parar esse sofrimento do pai e da mãe se desesperando quando um filho passa numa faculdade de engenharia, odontologia ou medicina. Filha, filho, o pai e a mãe não podem pagar, tem que fazer outra faculdade. É um desespero. Vai poder fazer a faculdade do seu sonho com esse projeto que eu quero fazer. Eu quero terminar todas as outras que tem e fazer, comprar. Eu tenho a Tigo 170, tem a Unedu e tal. Quero fazer, unificar tudo. Hoje já gasta 500. 500 milhões por ano. Eu vou gastar 2 bilhões. Mas vale a pena, porque nós vamos formar 140 mil pessoas no primeiro ano. Como governador, eu vou... ao Ministério da Infraestrutura, foi concessionado. Ele, mas fora de Iguaçu, Curitiba, enfim. O governo federal fez um pacote e foi todos os aeroportos. E o nosso, esse de navegantes, entrou. A gente brigou muito, eu e os deputados e senadores, para que pudesse ser exigido na concessão que quem arrematou fizesse mais uma pista de carga. Isso não foi possível. Eles prometeram, justificaram, que não tinha demanda, que quando aumentasse a carga, evidentemente, quem tem a concessão ia ter interesse em fazer outra pista para ganhar dinheiro, que o cara tem X anos para explorar. Eu não desisti disso. Eu não desisti, porque isso vai dar condições para Itajaí, para navegantes e região, esse incremento no transporte de carga. Aqui, a BR-470 nasce navegantes. Então, essa posição do aeroporto, acho que a gente tem que ir perseguindo. Não dá para se entregar, não. Tem que continuar pedindo. Eu sempre estive ao lado. Já tratei com o prefeito Morastoni, já tratei com o pessoal do Porto, já tratei lá na Secretaria de Portos e Aeroportos, no setor de privatização, eu já tratei muito sobre isso, sobre a autoridade portuária. Acho que a gente pode privatizar tudo, menos a autoridade portuária, porque Itajaí é diferente, é um porto que tem uma cidade, não é uma cidade que tem um porto. Então a gente precisa, para manter essa autoridade portuária, para ver, para conjugar todos os interesses, não só daquele operador. A operação, bacia, privatiza, concessiona, mas a autoridade portuária, isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu sempre estive ao lado de quem defende a manutenção do porto. Concessionado, mas reservando a autoridade portuária. E não vou mudar de ideia sobre isso. Eu tenho o seguinte pensamento, eu não vou aumentar tributo nenhum, sou contra. Até porque eu sou a favor de, se você puder reduzir tributos, você arrecada mais. Porque você inclui, você traz pessoas para contribuir que não estão contribuindo. Até porque o catarinense e o brasileiro, principalmente o catarinense, ele não gosta de estar na clandestinidade, embaixo da mesa, escondido. Ele gosta de bater no peito e dizer que ele está pagando seus tributos, que ele está em dia e que não deve nada para fiscal nenhum. Então a carga tributária é muito pesada no ombro de quem produz, de quem trabalha nesse país. Então eu sou, como eu defendo, empresa, microempresa, fiz o Pronamp, a maior linha de crédito e ajuda financeira até hoje no Brasil. Então eu quero ver com muita responsabilidade. O presidente Bolsonaro insistiu na diminuição de gasolina, combustível, energia, gás. E estava certo, você viu como baixou. Em momento de crise, de pandemia, todo mundo tem que se ajudar. Funcionou. Então a gente precisa ter coerência, a população contribui, mas a hora de aperto, quem tem que participar da ajuda é o governo. Então eu sou simpático à redução de tributo, a limpar a burocracia que incomoda a vida de quem quer trabalhar, quem quer empreender. Então eu sou um adepto, eu sou um torcedor dessa ala. Ah, eu tenho que sentar aqui com as forças vivas daqui e a gente resolver. Porque deve ter dois, três aí que comandam isso há muitos anos. E não querem que mude, querem que continue assim. Está bom, estão ganhando dinheiro, não estão preocupados com a população. Então o que eu, governador, posso fazer? É vir para cá, chamar as lideranças daqui, sentar de forma desarmada, desapaixonada, e ver o que é melhor. É um túnel? É uma ponte? Aonde? Que tamanho? Que altura? E aí vamos atrás de fazer projeto, de arrumar parceria com o governo federal e por aí afora. Então eu não tenho, eu tenho muito orgulho em poder dizer o seguinte, estou indo de chapa pura, puro sangue, apoio o presidente Bolsonaro, a minha chapa é chapa pura, eu sou candata a governador, a delegada Marilise Minha Vista é uma mulher guerreira, ela é de Joinville. O meu senador é o Jorge Seife aqui de Itajaí, que eu quero dar um senador para o presidente Bolsonaro aprovar as reformas lá. E eu quero ficar bem armado aqui para resolver esses caroços que até hoje passou o governo, entrou o governo e promete muita coisa, acabar com a ambulância, terapia, ninguém acabou, eu vou acabar, vou colocar a saúde mais perto das pessoas. Essas questões, eu vou realmente dar fim, vou construir muita coisa. Porque ele tem que comparar, tem que ver a minha trajetória política, o que eu já fiz, as entregas que fiz. Eu fui eleito deputado federal o segundo melhor do Brasil e senador, duas vezes o melhor senador do Brasil, não feito por político, por ranking de político, que é um ranking ácido, crítico pelos projetos. Aprovei 16 leis que mexeram com a vida dos brasileiros, fiz o Meio Caminhoneiro, fiz o Pronamp, fiz a prova de vida para tirar as pessoas do sofrimento, fiz a empresa sempre de crédito, fiz a extensão das BR para não derrubar um posto, uma aba de um posto, um caldo de cana, enfim, consolidei isso tudo e passei para os municípios. Eu fiz a lei para consolidar as universidades comunitárias, elas não existiam hoje, tem universidade pública, privada e comunitária. Enfim, então eu fiz leis importantes, é só comparar. Estou preparado, me preparei para ser governador desse estado que eu amo. Porque ele só gravou para mim, ele tira foto com todo mundo. Aí o Espiritão está arrequentando um depoimento quando era deputado, Bolsonaro. É só ver o gabinete dele. Então eles estão pegando lá coisas antigas para dizer, eu não tenho ciúme disso, cada um pode trabalhar para o Bolsonaro, pode pedir voto para o Bolsonaro, só faltava votar para o PT, né? Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu sou o único candidato que ele gravou, que ele escolheu para ser governador de Santo Antônio, sou eu. É por isso que eu sou fiel, é por isso que eu peço voto para ele, é por isso que eu uso o voto dele aqui no peito. Enfim, então eu não tenho dificuldade nenhuma. Se todos os candidatos quiserem pedir voto para ele, eu não sou ciumento, eu aceito. Agora, o candidato para o presidente do Bolsonaro é o Jorginho Mello. Negativo. Eu defendi a população de picareta que se apresentaram lá para vender vacina. Gente que nunca teve um pinto para dar água foi lá para vender vacina. Barbeiro, um cabeleireiro era dono de um banco frio que foi lá para dar carta de crédito para comprar vacina. Então a gente impediu que maus brasileiros aproveitassem a pandemia para tentar lograr o governo. E o governo não comprou uma vacina desses picareta. O governo comprou vacina quando a Pfizer, quem fabrica no mundo aprovado pela Anvisa, autorizou para comprar. Então eu defendi do Renan Calheiro, aquele picareta, aquele ladrão, aquele Omar Aziz, que sempre foi um peso para o Brasil. Eles queriam punir quem deu o dinheiro para os estados daquela CPI. Eles não queriam punir os governadores como o nosso aqui, que mandou 33 milhões para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. Eles não queriam punir isso. Eles queriam punir o Bolsonaro, que mandou dinheiro, que entupiu os estados de dinheiro e os municípios. Então era um circo, era uma palhaçada, era um desserviço. Nós ficamos seis meses perdendo tempo com aquelas pessoas que envergonham o Brasil lá. Não, eu fui eleito por oito anos. Já cumpri quatro. E quatro anos eu vou deixar a minha suplente, a dona Ivete, que é uma mulher de fibra, decente, esposa do falecido Luiz Henrique da Silveira, até para fazer uma homenagem a ele, porque ele morreu na metade do mandato. Então ela vai ter a oportunidade, veja como Deus é bom, de terminar os quatro anos que ele não pôde concluir. Ele fez quatro, ela vai fazer mais quatro. E o mandato do senador é oito anos. Então é uma mulher decente, honrada de Joinville, está ajudando muito. Eu me licenciei agora para ela ter a oportunidade já de estrear lá no Senado. Eu não tenho dúvida. Vou dar a Joinville, ao Norte, uma senadora e uma vice-governadora. Então eu estou bem tranquilo. A minha política, que sempre fiz, é uma política de entregas, de caminhar para frente, de olhar para frente com coerência e, acima de tudo, com muita verdade. A minha política, que sempre fiz, é uma política de entrega. A minha política, que sempre fiz, é uma política de entrega.